Senhoras e senhores, pessoas do meu Brasil varonil, a gente tá aqui de volta com o Gatic de olho ali no goiabá da Cascão, mas agora a gente começa desenhando, qual que era a palavra? Barbeador. Barbeador, tá. Começou com a gente desenhando, véi. Aí complica a nossa vida, né véi? Esse daqui é um cara que faz barba, ó. Tem três lâminas, é da Gillette, ou da Bic, se você tiver sem dinheiro. Isso daqui tá na mão dele, ele vem aqui e põe no rosto. Agora você vai apagando a barba, é. É, no Nilce, genial esse negócio. Aí ele vem e vem apagando a barba, ó, entendeu? Picareta, lâmina, Gillette, martelo. Quero uma picareta. Barbará martelada na cara, puf! Veio de garfo. Pega a vareta, Leon. Vareta. Vai! Calma. Vareta, droga, quem acertou? Varetas? Não! Que droga! Pega varetas. Ah! Finalmente. Mas o Marimar acertou primeiro, tá? Eu nem sabia que as pessoas jogavam ainda isso. Eu nem sabia que alguém ainda assistia Marimar. Quem vai entrar aí depois? Maria do bairro. Maria do bairro. Aí entra a chamada Thalia e chama todo mundo de falso. Você assistia, hein? Thalia era tão legal. Ela era pobre, tinha mulher mala, queria ficar com cabão. Ah, toda novela mexicana é isso. Ah, exato. Pega varinha. Todo mundo já sabe o que que é, só que ninguém consegue escrever o nome. Você descreve o nome. Agora é amanhã você morre. Nome muito bom, cara. Parabéns. Desenha logo porque... Amanhã você morre. Taça. Copo. Vaso. Vinho. Espumante. Cabelo. Peruca. Peruca. Aí bolinha acertou. Não é peruca. Cacheado. Cacheado. Ah! Tá. Goiabá da Cascão ainda tá na frente. Marimar. Como é que era a musiquinha da Marimar você que assistia? Eu não é, Bruno. Eu só lembro de... Maria del bairro. Essa daí. Vamo lá. Batata. Aranha. Nove letras. T. Taranto. Taranto. Muito obrigado, Brasil. Maria del bairro. Viu, Marimar? Aí, ó. Tô te honrando. Todo mundo acertou agora. Vida longa Thalia aí, ó, véi. Mas a Marimar não é a Thalia? Thalia é a... Thalia é a atriz da Marimar. É a vilã? Thalia é a atriz da Marimar. Você sabia o nome da atriz da Marimar? Quem não conhece é Thalia. O Leon sabe o nome da atriz que faz a personagem Maria do Bairro. Todo mundo conhece a Thalia. Cê conhece a Thalia? Eu conheço a Thalia, tá? Um dos expoentes aí da música mexicana. Ela canta? Não. Desenhar por mouse é difícil. Todo mundo tá desenhando com mouse, tá? Queria só te informar isso. É difícil pra todo mundo. Ai, é difícil. Não sou eu que sou ruim. O Marimar tá desenhando touch. Fez aranha, véi, ó. Passou na nossa frente. A Marimar? Não. Por um ponto. Agora a gente vai ser a mulher má da novela. Não vai deixar ela ficar com o José Roberto. Não era Fernando Miguel? Não, nem com o Luiz Fernando, tá? Vamos lá, Blue Eyes, manda ver. Alongamento. Elefante. Elefante. Tromba. Ah, obrigado. De nada. A Marimar acertou também. Putz grilo, a Marimar manda bem nesse treco, véi. O desenho ficou muito bom também, né, cara? Ficou muito bom, elefante. Amanhã você morre. Não sei pôr acerto circunflexo no meu teclado. Tromba não tem acerto circunflexo, véi. Nem elefante. Nem elefante. Agora é a vez do ebolinha. Lá vai o ebolinha. O vírus que tá devassando a África. Só que ele é criança ainda. Diminutivo. É verde. Coco. Água de coco. Água. Hífen. Ah, conseguimos. Tanamente acertou primeiro, que você ficou nessa dificuldade. Seu nome em mim é bom, Tanamente, tá? Ah, não, é bom. Ah, Tanamente, entendi. Maçã. Azeitona. Pinga. Você não precisa de acento circunflexo pra isso também não, tá? Amanhã você morre. Cara, maçã. Você já colocou um canudo dentro da azeitona? Azeitona. É pior que não acerto. Eu quero dizer um coqueiro, véi. Eu quero dizer um coqueiro. Agora eu consto. Com A, sete letras. Ah. Sete letras começa com A. Abacaxi? Não. Aliança. Mas você tem que digitar lá, né, Leon? Ah, droga. Marimar acertou, porque eu tô digitiado. Ainda bem que ela não passou na nossa frente, senão ia ser uma catástrofe. Não, mas eu podia ter aberto ainda. Você podia. Não. Marimar, não. Tá honrando o nome da Thalia, tá? Tá honrando o nome da Thalia. Você gostava da Thalia, né? Todo mundo gosta da Thalia. Somos Nozes. 71. Agora é hora de abrir, ó. Vai, vamo lá. Morse. Ah, tá fácil. Eu aposto que alguém vai falar Batman. Eu vou fazer de propósito agora também, já que você falou. Não, não, não. Calma. Você tem que ganhar ponto. Não, não, não. Calma. Batman! Ele tá feliz. Ele tá feliz. É um moncego contente, gente. Esse bababá que escreveu Batman aí, que se não for Batman é o quê? Todo mundo sentou. Todo mundo sentou. Obrigado. Obrigado, Brasil. Goiabá da Casca um dia. Nossa, nós vamos ver assim logo, cara. 96 pontos. Eu tô feliz. Ainda bem que você não cantou. Maria del Bairro. Maria del Bairro. Tá na mente. Vamo lá, tá na mente. Difusir a sua cabeça. Sete letras. Começa com L. É um letra quadrado. Tô recebendo aqui, tô recebendo. É vermelho. Sete letras. Começa com L. Que que é isso? Letreiro? Não dá. Sinal luminoso. Que que essa criatura tá tentando? Barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Não. Marimar acertou. Marimar tá chegando a gente. Putz grila. Luzi. Luzinhas. Não, é com Z. Que que é isso, gente? É uma mesa. Aquário. Não é. Nossa, nós vamos perder. Que que é isso? Eu não sei. Que que é isso? Desenvolve aí. Eu não sei. Ele tá segurando. Letreiro não é ler. Que que é isso, cara? Lasanha. Aquilo não é lasanha. Desculpa. Amigo. Aquilo não é uma lasanha. Agora é o garfo. Casa, telhado, não. É cucu. 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 Ouuu. Eu acho que alguém foi o primeiro. Tá com 16 pontos. Ela vai ganhar esse negócio. A gente precisa de 14 pontos pra vencer. A gente tá muito na frente. Não tem como a gente perder esse treco, véi. Não tem. Não tem como a gente perder, não. Agora é a vez da Marimar, tá? Mariana e Vairos. Ela pode passar a gente agora a fazer 20 pontos. Exato. Eu vou dar uma de megera e vou tirar o José Luiz dela. Miguel é mais mexido. Jarra. Jarra. Suco. Já matei já. O ebolinha acertou primeiro que a gente. Acertou? Não. O ebolinha tá ali embaixo. É o ebolinha, cara. O ebolinha nos dará a vitória. Isso. Ebolinha. Muito obrigado. Não é vestido. Saia. Tubinho. Tubinho não. Vestido tubinho. Que que ele tá tentando desenhar? Menina. Não é menina também? Freira. Freira de verde? É marrom. Putz Guila. Alguém já acertou o tom na mente. Que que é isso? É beata. Monge. Monge. Padre. Obrigado. Vencemos o jogo. Eu vencei praticamente sozinha esse jogo. Você falou monge? Falei. Falei monge, não? Não. Fui eu. A Marimar acertou agora muito tarde, tá? Você não vai ter o José Luiz, o Luiz Roberto, o José Miguel, o Miguel Alfredo, o Fernando Daniel, tá? Você não vai ter, tá? Desculpa. Goiabada Cascão venceu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Força ao Goiabada Cascão. Então é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo de Gartic aqui. É. Dessa vez a gente foi o vilão da Marimar. Não deixamos ela ficar com José Luiz, Luiz Roberto, Miguel, Joaquim. Eu fui a que ganhou o jogo, tá? E não teve, pra galera que se perguntou também, um futuro muito promissor pra história de Blue Eyes e a bolinha, cara. Infelizmente, acho que a Marimar entrou aí no meio, ela tomou a cena toda. É. Ela é a menina pobre e bonita, fazer o quê? Mas se você quiser que a gente continue aqui com a série de Gartic, dê um tapa do dedão aí, avalie positivamente esse vídeo porque aí a gente fica informado se deve continuar ou não com essa série. Então se você quiser, dá um joinha aí embaixo. Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda. Eu vejo você na próxima. Tchau. Tchau. Maria de Bairros. Não é possível. Esse desenho ficou perfeito, véi. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Quem desceu a cena? Beleza. O Cassius eu sei que ele não vai acertar. Ele vai chutar tudo, véi. O Cassius vai falar. O planeta Terra e não vai colocar isqueiro. Fogos. Bomba. Seta. O Cassius colocou seta.